Olá! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um breve vídeo sobre o Helio G91, que é um chip que honestamente não tem muito o que eu falar, porque ele só é o Helio G88, só que com suporte a 108 megapixels de câmera em vez de 64 megapixels. O que eu vou abordar nesse vídeo é outras coisas, tipo, por que a mídia até que faz isso, né? Eu acho que isso só demonstra um pouco de uma certa má-fé da empresa, né? Porque uma coisa que a gente sempre comenta é, quando a empresa lança uma linha de produtos, a gente espera que ela tenha coesão nessa linha, em que ela mantenha o histórico que essa linha sempre trouxe para o consumidor, sabe? É que nem, por exemplo, a GTX 1080, a GTX série de 80 da NVIDIA, a gente sempre espera que seja uma GPU muito top. Aí, sei lá, eles lançam uma GPU com metade do chip top, aí a gente vai falar, pô, tá estranho. Então, é, sei lá, é que nem a Rolls-Royce lançar um carro, esse carro é um carro que não tem banco de cora, é um carro que não tem luxo, sabe? A gente espera da empresa que mantenha uma linha coerente, né? E o Helio G91 simplesmente não segue isso. Na minha opinião, ele demonstrou uma certa má-fé até da empresa, é o que parece, porque ele não mudou nada em relação ao Helio G88. Continua os mesmos oito núcleos, dois A75 a 2 GHz, uma LG 52 MP2, rodando acho que a 1000 MHz, é a mesma coisa. Bom, galera, e comentando um pouco do desempenho do Helio G91, que é o mesmo do Helio G88, é um desempenho apenas ok, ele já está um pouco fora da minha linha de corte. Eu considero que a minha linha de corte, para você ter um bom processador, é a partir do Cortex-A76. O A75 já está um pouco fora dela, ou seja, ele já começa a rodar atividades diárias de forma não fluida, de uma forma não tão rápida. Lembrando que esse núcleo é de 2017, então já vai fazer sete anos que esse núcleo existe. Então, é, ele roda as coisas, até roda. Não é um chip que vai travar, mas também não vai ser muito fluido. Eu recomendo o A76 para cima. E outro lembrete, é que o G91 e o G91 Ultra é exatamente a mesma coisa. E o desempenho para jogos e temperatura deles são apenas ok. Jogos devem rodar com qualidade baixa para média, jogos muito pesados como o Genente Impact não devem rodar, e esquenta mais ou menos, nada muito fora do normal. Então, para jogos bem, aquele típico, roda, boa parte dos jogos, mas gráficos mais baixo, médio. Mantém, suporte a só MMC 5.1? Então, é complicado, cara. Porque assim, a linha Helio G90, ela se define por basicamente utilizar a Cortex A76 em dois núcleos. É o que ela, o que tem em todos os chips. E todos, tem nível de desempenho intermediário, algo bacana, algo, nível vai, 730. Um desempenho bacana, nível vai, perto do 480 Plus, da Qualcomm. Então, quando ela lança um Helio G91, que no caso está no Poco M6, no Redmi 13, dá uma impressão que ela está pondo um número forte para enganar o consumidor, falar, ó, esse chip aqui é bom. Porque não existe um motivo lógico de você fazer isso. Se você quer, sei lá, dar alguma desculpa, sei lá, bote Helio G89. É um nome que, pelo menos, estaria dentro da linha Helio G80. Mas quando ela faz isso, ou sei lá, bota um G90 Lite, alguma coisa do tipo. Quando você bota isso, você está querendo falar para o consumidor, ó, esse chip aqui é melhor que os outros. Ó, esse G91 deveria ser melhor do que o G90. Deveria ser melhor do que o G90T. É o que você informa para o consumidor. E você engana o consumidor fazendo isso. Então, é complicado e, sei lá, acontece. As empresas, não vou falar, ah, toda empresa é malvada, ela só quer ferrar todo mundo. Não. Mas, pessoas erram, empresas erram. E esse é um dos casos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Valeu e tchau.